Já dá muito pra mim, tá? Já dá muito pra mim É o Vinícius Aqui eu tô filmando Ô meu amigo, tá falhando aqui Vinícius A gente tá aqui, rapaz Pronto, tá vendo? O Hesh também era jogador ou não? Pô, jogou o último gol que tá vendo Esse era atacante Não, esse é atacante Tem lá no quarto Esse aqui Não para você e ele Ah tá Olha assim, tira uma foto aqui com a gente Tô falando no chão Tô falando no chão Tira onda lá no Rio, hein, Pedro Ah, não, eu sou amigo do Pardal, o Pardal que faz as festas do final de ano lá no Círculo de Júlio. Ah, pô, meu amigo. Vou falar, Pardalzinho. Tá legal, meu amigo. É isso, meu amigo. Eu vou falar. Então vou falar pra ele, ó, convido. Carioca, total, a gente tá batendo carioca. Isso mesmo. Esse aqui quando tinha dois aninhos, bateu uma bolinha. Aí o pai. Ó, não sei se ele tá na igreja não, mas... É um aninho. Eu aqui, com a ti, com a ti. Ah, tá, tá, tá. Falou, meu irmãozinho. Obrigadão, hein, cara. Tá vendo que ele tem lá no... Vou bater uma foto. Depois eu vou... Falou, meu irmãozinho. Obrigado. Viu? Viu? Botei a foto de boleiro. Papo de boleiro, tá vendo?